Vem devagarinho Ela tá maluca, ela tá pirada Descendo gostoso, tão jogando a raba Curto desse som, desse meu solinho Concentra, desce, vai Vem devagarinho, vem devagarinho Vem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Vem devagarinho, vem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Vem devagarinho, vem devagarinho Elas ficam loucas quando escutam esse solinho Vem devagarinho, vem devagarinho Descendo desse jeito você vai matar pai Ela está maluca, ela está pirata Descendo gostoso, jogando a raba Curto desse chão, esse meu solinho Consente, desce, vai, bem devagarinho Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escritam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito, você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escritam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito, você vai matar pai Bem devagarinho, bem devagarinho Elas ficam loucas quando escritam esse solinho Bem devagarinho, bem devagarinho Descendo desse jeito, você vai matar pai Música Música Eu só quero o seu bem Me desculpa a viver Não vou eu mais sequer Só você Que aperta a minha mente Você foi diferente Diz que tá solteira vai sair com as amiguinhas Me dá balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo bebê Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Música Eu só quero o seu bem Me desculpa a viver Não vou eu mais sequer Só você Que aperta a minha mente Você foi diferente Diz que tá solteira vai sair com as amiguinhas E na balada ela vai dar uma sentadinha Volta comigo bebê Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Seu bebê sou eu E é de mim que você me ama e não me esqueceu Eu vou testar sua coordenação E o clima aqui vai ficar quente E sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar sua coordenação E o clima aqui vai ficar quente E sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Bote a mãozinha na cabeça E vai descendo até o chão Mãozinha na frente Esse é o som do paredão Bote a mãozinha na cabeça E vai descendo até o chão Joga a mãozinha pra frente Prepara pra descendo Olha o movimento da cabeça Ah, ah, ah Olha o movimento do ombrinho Ah, ah, ah Olha o movimento do pentinho Ah, 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 ah Olha o movimento da cintura Agora treme o bumbum Agora treme o bumbum Treme o bumbum Tremou de dar Alô, Cauca, e gravações Olha que eu vou testar essa coordenação E o clima aqui vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Eu vou testar essa coordenação E o clima aqui vai ficar quente Sobe em cima do paredão Pra ficar bem diferente Bote a mãozinha na cabeça E vai descendo até o chão Mãozinha na frente Vai! Esse é o som do paredão Bote a mãozinha na cabeça E vai descendo até o chão Mãozinha pra frente, prepara pra descer Que vai começar o movimento Olha o movimento da cabeça Olha o movimento do ombro Olha o movimento do espetinho Olha o movimento da cintura Ah, 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 ah Vai mercadoria! Agora treme o bumbum Agora treme o bumbum Treme o bumbum Tremordida! Uma certa Haste que não valga a cabeça Ah, 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 ah Ah, 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 ah!